Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos trabalhando nessa internet, irei tirar um mês de férias. O motivo principal é a minha cirurgia de retirada de amígdala. Eu sonho com essa cirurgia, que pra quem não sabe, eu tenho amidalite de repetição, que ataca a minha nefrite, me causa uma série de problemas de saúde, inclusive me deixou internada recentemente, né? Mas, essa pausa será importantíssima, e pra que eu não trabalhe realmente, pra que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline. Mas como uma influência vai ficar um mês sem rede social? Requer coragem, e é claro, planejamento também. E esse ano, eu me prometi que eu ia respeitar mais o tempo do meu corpo, respeitar mais o tempo da minha mente, a minha saúde mental. Trabalhar é importantíssimo, o engajamento é super importante pro meu negócio, os números são importantes, mas o meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles, e me permitir descansar de verdade. E calma, esse mês eu deixei vários conteúdos prontos pra vocês, e o meu time vai tomar conta de tudo, tá? Então, eles vão cuidar muito bem de vocês, vocês não vão ficar sem mim, e enquanto vocês maratonam esses conteúdos, eu vou focar em mim, na minha saúde, no meu gudugo, na minha família. E é lógico que, né, vou registrar algumas coisas nesse momento, e aí depois eu volto e divido tudo aqui com vocês. E eu tô curiosa pra descobrir qual Bianca eu vou encontrar nessa minha experiência. E aí, eu espero vocês na volta, tá? Rapidinho, já já passa, 30 diazinhos só eu já volto, tá bom? Aguardo vocês. É aquilo que eu sempre falo, a Bia vai embora, mas a Bia sempre volta. Beijo! Uau!